VIVO Tudo bem pessoal? Diogo Trader falando aqui E hoje cara eu quero fazer tipo um videozinho vlog aqui operando tá? E isso aí mesmo pessoal, um video vlog operando aí pra vocês E olha só pra gente, antes de a gente iniciar pessoal Olha que perfeito aqui esse marzão, olha Cara, escritório de frente pro mar é tudo hein pessoal, olha só Uma sala de operações aqui Hoje pessoal, só pra constar tá? A gente já está com R$1.450,00 positivo A gente começou com R$1.000,00 Olha só, isso daqui é as nossas operações Olha só, um zaço de R$140,00 Eu até tava passando agora, bem interessante cara Sobre tipo um exemplo de uma pessoa que não tem meta Eu cara, eu tenho um objetivo Quando eu peguei e saí do meu trabalho Coloquei uma meta Eu quero pegar e pelo menos fazer o que eu ganhava na obra Que era R$50,00 por dia Demorou, passou, já tô 3 anos e 8 meses no mercado Depois de 2 anos e meio Eu consegui chegar no patamar em outubro de 2019 Consegui chegar no patamar de R$1.000,00 ao dia Cara, foi muito gratificante pra mim Principalmente eu, que vim de famílias com mentalidade pobre Onde pra você ganhar R$1.000,00 Você tem que ir lá e trabalhar um mês todo Só que eu acreditei que era possível Eu alcançar um resultado desse Até bem interessante pessoal Quando você acredita, quando você crê que você vai conseguir Tudo faz com que você consiga E assim pessoal, é bem bacana Eu sempre dou um exemplo de um avião Se hoje você pegar e embarcar num avião Pra ir pros Estados Unidos Esse avião, ele vai com uma meta Com foco, esse avião ele não vai parar em outro lugar e se desviar Não, ele só vai parar se for no destino dele E então ele tá com combustível Com plano de voo Ele tá com combustível, plano de voo Tudo certo pra ele chegar ao destino dele E assim, agora tem muita gente Vamos comparar muitas pessoas Que elas são como um avião Que elas não tem meta Elas só tem o combustível Não, eu quero vencer Eu quero que dê certo Eu quero alcançar meus objetivos Só que daí, o que ela faz? Ela acaba pegando Iniciando sem rumo Sem meta Sem um plano de voo Aí um avião Sem plano de voo E um avião sem combustível Pessoal, o que que acontece? Acaba caindo Por isso que você tem que ter um plano de voo Com combustível Que pra você alcançar o teu resultado Essa é a única forma Que a gente faz pra alcançar o resultado Tipo assim, em 2019 Eu coloquei a meta de alcançar 100 mil reais Deus me concedeu aí Cara, a oportunidade de ter feito mais do que esse valor Mas assim, pessoal Se eu voltasse agora em 2017 Em janeiro de 2017 Quando eu iniciei no mercado financeiro O que eu faria de diferente? Eu teria uma meta pré-definida Um plano de voo E o combustível Pra me alcançar Eu tenho certeza Que em questão de um ano Eu teria resultado Com a mentalidade Com a visão que eu vejo Hoje é o que eu precisaria Então por isso que eu digo, pessoal Não tenha um só meta Tenha um combustível Deu à vontade E cara, o gás Cara, é tudo É tudo Pra você pegar e alcançar o resultado Pessoal, só pra lembrar vocês aqui, tá? Se inscrevam-se aqui no canal Aqui embaixo Vai lá No nosso Instagram Lá, Diogo Trader Vencedor Eu vou tentar deixar aí na tela Ou aqui abaixo também E se você ainda não tem conta na corretora Então eu vou deixar o link da corretora Que eu opero aqui embaixo Então assim, é bem bacana Pra você já ir operando Aprendendo Fazendo as primeiras operações Olha só isso aqui Que interessante, pessoal Vocês já imaginaram? Olha só R$24, aí perdi uma de R$500 Aí R$60, R$200 Aí perdi uma de R$200 Aí R$500, R$200, R$500, R$160, R$140 Aí perdi uma de R$280, uma de R$240 Olha só R$220, R$100 e R$180 Agora você já imaginou, cara Você fazer R$1.450 de lucro Cara, em um único dia, cara Olha, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso, cara E imaginar o que eu estou vivendo hoje E não só isso, tá? Eu poder agregar na vida das pessoas Que é o mais interessante Editor editando o nosso vídeo Eu operando aqui A Bruna ali, nossa blogueira Cuidando de todas as coisas Que é uma sala pra reunião privada Vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos ver o marzão, pessoal Olha só como que está lindo hoje, galera Eu acho que a GoPro não dá pra dar zoom Nossa salinha aqui É isso aí, galera Se inscreva no canal E amanhã a gente se vê no próximo vídeo Que eu vou postar vídeo todos os dias pra você Tamo junto E é só o início